E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. E deixe nos comentários os melhores MCs. Melhor flow, melhor tema, melhor bate e volta, rádio histórico, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir mais um vídeo. Eu sei que cê conta as palmas e eles são inúmeros. É como números ou um versículo, eu me achava ridículo. Hoje eu pego na mão a Bíblia sagrada, eu entendo os capítulos. Porque na minha família eu sou o caçula, eu sempre fui o mais novo. E só de lembrar disso, o bagulho é louco, dá até lágrima no rosto. Hoje o caçula é o responsável por pagar a comida e por pagar o imposto. Você queria um pai? Eu o irmão mais novo. Obrigado, assumiu esse posto. Eu também agradeço o que você assumiu. E também agradeço pelo preço que você pagou e você não sumiu. Isso é verdade, sabe por quê? Que quando eu rimo pai eu tô na trilha. Hoje eu sorrei, tipo José, mas já fui o menor da minha família. Eu já fui vendido como escravo, eu já fui a rosa, eu já fui o cravo. Eu já fui tudo que você pensou que eu seria, por isso sua mente eu abro. Sabe por quê? Que quando eu rimo eu prego amor, eu prego a paz. Antes de ter uma bíblia na minha mão, eu tinha o álbum do Racionais. E os Racionais me ensinaram sobre o inferno, mas o que a Bíblia tava dito. Lembra que eu falei que te coloca a batalha de rima no que não tava escrito. Contra você, por isso faz bonito. Sei José do Egito, sou João do Agito. Como um pássaro, é o João de Barro. Entendeu por que a gente voa bonito? A gente voa bonito e abre as asas. Eu sou João de Barro, por isso eu sempre prendo algo valioso na minha casa. Você tá me entendendo? Essa fita é de improvisação. Racionais, me salvou com palavrão e tá ligado e não com oração. E não com oração, nunca vou salvar com decoração. É como se eu fizesse um gol, batalhar me salvou, foi comemoração. Quando tava todo mundo gritando, quando tava toda aquela unção. Eu não falava sobre sentimento, hoje eu falo no frio do campeão. Você sabe que eu gosto da minha frase, eu adoro o frio do campeão. O meu, eu fiz na primeira fase. Você tá me entendendo? Racionais, me ensinou sobre amores. Quando o Brau te ensinou sobre vivendo em fé, ele me ensinou cores e valores. Cores e valores, dias e noites, por isso eu faço tão bom. Eu não vi o Jesus de calça bege, mas vi o Mano Brown de moletom. Eu vi o M. Cidade a barreta, eu vi o Barreto com o cabelo crespo. Quando eu percebi você rimando, algo mudou, não era mais o mesmo. E que bom que você abriu o seu coração e ouviu cada rima que saia da boca. Tudo de improvisação, isso não é uma célula, mas eu rimo pra desgraça. Ei pastor, ei igreja, olha o tamanho do culto na praça. Então calma, porque eu vejo o seno segura. Antes que faz o pedo, sabe que eu tô picaco, como acostuma. Que eu já faço essa gousada, sabe que eu queimo e você tá ladrito. Um é um aluno meu, o outro é meu saque de pancada favorito. Ah, tá bem, tá bem, tá, 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 bem, tá. Eu te carreguei, tá, é com esse flow, ah, você bem, mas só que cada fã sabe que você errou. Tereck, teve uma que a gente foi de dupla, então calma, se assemelha. E eu tive que ir no terceiro, não pode vencer, então jude-se a ele. É, oh, se eu tenho pra ganhar essa alfaca, que ela me lembra um crocodilo. Por esse motivo eu te aliquilo, saco de pancada e um saco de vacilo. Quem nunca consegue fazer nada, e por isso, mano, eu assimilo. Sua rima é tipo ultrapassada, como se você fosse dar um quilo. Tá ligado, cuzão? Posso rima de verdade, mano, e eu trago a confusão. Ele ganhou do Jaya, semana passada eu ganhei a edição. Totalmente você. E na semana passada, fala, quem ganhou de você? Quem ganhou de você? Pra você a resposta é Dereck, pra você é JP. Você sabe que você também é meu saco de pancada. Você me ganhou uma vez, tudo bem, se essa é gays. Eu volto com a minha zime, não dá nada. Você falou que a rima dele é o saco de vacilo. Que ele é dar um quilo, eu não entendi, ó, meu camarada. Você vai perder tua cola e vai botar no choro. Ela cabe em um ouro e pesa uma tonelada. Você vai se foder, a rima que não é mana. Semana passada, a rima é espirma, ação de vela pete. Mas que você parte pra estrada da semana. E você acorda, mata o verso, porque a rima do meu tempo é vigora. O vídeo já recebe, mata esse muleque. Se eu sou de setor, o que você vai bater agora? É, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o flow, mano, que eu inovei. Sabe que agora eu já ato no pano. Você é o MC das semanas, só que eu cheguei pra seu MC do ano. Porque eu tô duelando, o tempo demorou. Só que ele chegou, então para de fazer assim. Eu te respeitei, se você não me refuta, eu te faço pra ovo. Mano, como que você é o MC do ano? Sem quatro meses que você faz flow. 2021 e 2022, eu fui o gold. O MC do ano eu já sou. Ligando, tipo empezando. Por isso que agora você é meu ouvinte. 2021, 22, 23. Ferem que é o MC do ano seguinte. Eu é o MC do ano seguinte. 2021, 22, 23. Não importa, meu mano, você sabe que eu faço a minha rima com certeza. Mandando com sensatez. Você fala, mano, que você é o gold. Eu não entendi, eu sou cria da leste. Você pode ser o gold, que é o bode. Porque vai perder pra um MC que é quebra da peste. Não, nada a ver. Não fui malas todas e vai se fuder. Porque a sua agenda é pronta. Ela é conta do meu lado, teu JP. Isso que eu pude perceber. Bato esse varsity é delinquente. Eu fiz o flow, dei o show. Explosso pra teta que tô na minha frente. Rá, 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 rá. Pro, 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 pro. Eu tenho um biakugã, vou ser o sharingão. Porque ganha copia no flow. É idiota, por isso agora eu já agrego. Eu desmonto a sua mente. Eu desmonto na frente igual Lego. Eu nem carrego. O meu biakugã não tem um ponto cego. Mas ele tem a mania de sempre que vem pra batalhar e enxergar um prego. Que é esse MC. Por esse motivo, mano, eu não sou nego. O engraçado do seu sharingão é que ele tem mania de enxergar ego. Tá vendo, mano, como é que é? Agora eu acabo com o meu oponente. Se ele enxerga ego e tá vendo um gigante agora na minha frente. Acabo contigo. O meu mano sabe que a sua rima foi hilária. Não é sharingão. É rinegã. Na sua mente eu faço uma devastação planetária. Você não tá entendendo o que é arrombado. Eu acabo contigo. Isso aqui é muito verso improvisado. Meu mano, na moral, esse que eu procedei, eu sou Itachi. Eu matei toda a minha família. Por que você acha que eu não mataria você? Por esse motivo, eu tô no compromisso. Ele é o Itachi, matou a família. E você se orgulha disso. Então é por isso, mano, que agora a sua conta zera. Mas você deixou seu irmão vivo. Você vai morrer de onde menos espera. Você não me matou. Você não parou pra pensar. Eu queria você vivo. Eu deixei você me matar. Deixa eu te falar, meu mano. Nós somos irmãos. Eu matei minha família pra salvar de milhões. Por isso, meu Deus. Nossa! Vem mais. Ele parece aquele cara Que não joga bem no play. Que quando você mexe 3x0 Ele fala e eu deixei. Mas eu tô improvisando. Você tem o Rinegan Vai ganhar eu Rinegan. É o Rinegan. Você que tá panguando E o jurado não tão gostando. Deixa eu te falar, meu mano. Vai se fuder. O que você sabe de melhor. Eu ensinei pra você. O que você me ensinou? Me ensinou a ter postura. Eu aprendi contigo mesmo a estar nessa cultura. Jurado não tá gostando. Beleza, meu bem. Eu aprendi com você. Se escutou o desafio também. Então vamos desafiar. Rinegan e Rinegan. Rinegan e Rinegan. Tu bate naquele otário. Mas eu amasso a lã. O que eu te ensinei? Você tá panguando, nem o trem. Os assuzano e o mais óbvio, nunca confiar em ninguém. Era assim, eu só escutava Yee Yee. Até eu aceitar. E saber que o chamado não ia mais me esperar. Por isso hoje eu trouxe para cá. A vontade que eu tinha de mudar esse planeta e de rimar. Com cada palavra que saiu do fundo do ventre. Eu sei que poetas que rimam vão viver pra sempre. Sabe? Do estilo de mentes absortes. E isso não é a sociedade daqueles mortos. Eu não quero viver pra sempre. Eu sei que eu tô perto do fim. Mas quero que a poesia seja viva em mim. E que ela se eternize em cada um. Isso que diferencia o profissional do comum. Não é um espelho, não toma dois. Eu não falo sobre o JP. Ou guri, falo dos bastidores. Aqueles que dão risada nas suas dores. E quando você tá de costas, não te entregam flores. Não sou eu, irmão. Eu não te entrego flores, nem jogo-as no seu caixão. É diferente, mano. Por isso, eu causo estrago. Livro de José Saramago. Eu quase não vi flores na minha vida. Na verdade, eu vejo só no jardim da esquina. E por isso que eu sou sujeito do homem. Em cima do caixão, eu quero que me mantem vivos. Microfones. E se não tiver e acabar a voz, você vai fazer por você no espelho ou por nós. Por isso, eu falo que você vai ter sequela. Com ou sem microfone, com cachorro sem, faço a capela. Com ou sem, faço a capela. E por esse motivo, eu tô naquela. Faço por nós, pra alimentar minha família no improviso. Eu, Gurim Barreto, é o alvo e os esquilos. DJ, DJ, DJ. Ribos em três, dois, um. Quem desses vai ser o melhor? O mediano, o pior? Quem é o alvo e quem é o Teodó? Por isso, o rep e agora eu fiz com zelo. Achei minha nossa. Sou esquilo da era do gelo. Por isso, eu não te agride. Esquilo da era do gelo. Fazendo merda e culpando o Cid. Por isso, eu não progride. Cid, porque eu acendei com a bendita. Aí eu não soube ter cheque. Porque primeiramente, mano, eu não sou tcheco. Mas eu meto golpique, Ibrahimovic e eu também não sou sueco. Não tem uma almôndega, mas tem uma rima que é da alfândega. Sem rimando, só se abaixa. Rimando agora contra o off e o ômega. Você acha mesmo que consegue, mas não importa aqui pra vocês. Pois a rima é muito chata e eu conheço de vez. Nós é os MC que desrespeitam as leis. O Johnny Rima se ligou a mina do ômega 3. Não é uma mina, é uma coroa. É, mas também é a mina, tudo numa boa. Meu mano sabe a vacilação. Asterix, Obelix contra César. Mas vocês não virariam César nem confusão. Porque cê sabe que vocês são horríveis. Sabe que você é transregado nível. Cê vai perder, então cê toma a serva. Você é o barulho, já você é o reserva. Eu não sou o reserva, calma nego que eu já timo agora eu te espanco. Menos o seu fluxo e reserva. Eu sei o exato momento que eu saio do banco. Mas cê quer vir pra lá, só se importa. Calma que eu timo agora que você não viu. Faz uma fusão, tô sem dois, eu mato com uma palha, mas double kill. Double kill, isso é drill. Sabe desse momento, tô sutil. Nesse momento, você sumiu. Cê bateu os dois, não dá nem um piu. Piu, piu, piu. Sabe, sutil, canta e manda um patrocínio. Eu quero me trajar de kill. Uou, quebra já de kill. Mas não se prepara. Agora babou o ovo, mas cê batalhou com o cara. Não mandou uma rima rara. Então é interessante. Volta o Neo de novo, já que cê quer mamar o Kant. Ele não quer mamar o Kant. Deixa de ser fodido o kill. Ele tá reconhecendo a correria do amigo. Porque cê sabe, mamãe, não vou te dizer. Você que era pra tá trajado de kill. Já que você é o primeiro kill a morrer. Ele não vai morrer. Nessa você se fudu. Trajadão de kill, matei. O que aconteceu? Aí você não pega. Eu que me odeio, descerda. Falou de coroa e falou de mina. Mina usa o passe-fute e a coroa eu guardo na cabeça. Isso é uma mina no campo minado. Cê não quer esse campo, tá denominado. Já pega a visão, agora é meu chegado. Desciência e dois caras desqualificados. Porque cê sabe que isso é rima é tola. Kill, eu falei só de camisa. Foi tu que pensou em rola. Ooooooh! 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 Eu não sou lá de futeiro, mas hoje com o rap eu tô cantando o miro. Cê tá entendendo aliado. É por isso que eu já tô no pino. Cê se esconde, não responde. Hoje em dia cê se esconde, eu humilho. Sem acelerar, me perdeu a função. Eu te humilho, eu não conto o miro, mas vou ganhar a BDA e contar um milhão. Ooooooh! É por isso que eu não te tolero, considero. Eu não sou um soberbo, então não vou falar que vai ser dois a zero. É, não fala memo, porque agora você se cala. Porque esse MC sincero deu dois a zero no rei do Tio Lala. Ooooooh! É por isso que cê tá fudido, é por isso que eu tô envolvido. Já te ganho no Rio de Janeiro, enquanto esse mano tá perdido. Ooooooh! Tá perdido? Meu mano, você só se arrasa. O burrito só te deixa ganhar, porque senão fica sem lugar pra dormir na sua casa. Ooooooh! 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 Quantas vezes eu perdi batalhar e tive que dormir na praça? E também responde neo, eu já colei na sua. Ganhei de você no Rio de Janeiro, porque eu prefiro dormir na rua. Ooooooh! E você só ganha com a panela, eu não sou o filho de Francisco, durmo na praça pensando nela. Ooooooh! Ooooooh! MC que surpreende, MC que só se venda, contra MC que faz rap sovente. Ooooooh! Ooooooh! Obrigado de coração a todos que estão apanhando o vídeo. Obrigado de coração, realmente rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal. E deixa nos comentários. Melhor bate-volta, melhor tema que você mais gosta aqui do canal rapaziada. Melhor bate-volta, melhor MC. Qual o melhor MC de 2023? Qual que você mais gosta? Qual o seu MC favorito? Faça um top 15, ou até um top 25 MCs que você mais gosta das batalhas. Ou um top 10 batalhas que você mais gosta aqui do canal de Moçula HD. Tamo junto, é nóis, falou!